É só esquentar um pouco que aparece um monte de gente com os pezinhos de fora usando chinelo. Os chinelos havaianas eram encontrados para vender apenas em supermercados e mercearias. Agora é um objeto de moda, que representa o Brasil pelo mundo. Além de ser extremamente prático e confortável, foi uma mudança e tanto que a marca fez ao longo dos anos para mudar sua posição no mercado. Havaianas, potencina a gente! Fala galera, eu sou a Bia. E eu sou o Cássio. E nós somos os Publicitários S.A. Hoje nós vamos contar a história por trás desse case de sucesso, da marca Havaianas. O design dos chinelos nasceu a partir de uma sandália tradicional japonesa, a Zori, que é feita de palha de arroz e tiras de pano. Desde o seu lançamento, no ano de 1962, a Havaianas traz o formato do grão na textura da palmilha. A Havaianas faz parte da empresa Alpargatas e já produziu produtos famosos, como o tênis que chute, conga e bamba. Além de ser licenciada de marcas famosas, como a Mizuno e a Timberland. E agora faz parte do grupo Itaúsa. Foi a Havaianas que inventou o chinelo de dedo de borracha. A Alpargatas registrou a patente no ano de 1966. As sandálias já fizeram parte da cesta básica dos brasileiros na década de 80 e já serviu também como um dos produtos referência para o controle da inflação no Brasil. O primeiro modelo criado foi a tradicional bicolor branca e azul, no solado e nas tiras. A marca começou tentando ser uma opção prática e barata de calçado, para atender diversas situações. Os valores baixos atraíam principalmente as classes mais simples do país e os trabalhadores abraçaram a marca. No ano de 1969, depois de um erro do maquinário que acabou produzindo a Havaianas Verdes, foram introduzidas no mercado. E esse novo modelo fez tanto sucesso que a marca acabou produzindo novas cores, a ferrugem, a amarela e a preta. Pulando para o ano de 1973, para se defender das cópias que entravam no mercado, a marca lança o slogan Proteja-se das fajutas, legítimas só havaianas. Não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. E o garoto propaganda da campanha foi o humorista Chico Enísio. Sob o comando da agência Talent, na década de 80 e início dos anos 90, a marca convocou artistas como Tony Ramos e Rosi Campos para mostrar como as havaianas poderiam ser usadas no dia a dia, como lavar o cachorro e levar os filhos à praia, por exemplo. Nessa época, a Havaianas mantinha apenas quatro modelos de cores. Ela era associada às classes sociais de baixo valor aquisitivo, além de não ter um diferencial. Na década de 90, a marca perdeu o certo prestígio e não estava mais lucrando. A concorrência apareceu. A Raider entrou no mercado e conquistou consumidores masculinos, femininos, além de trazer uma opção ao público infantil. O slogan da concorrência era Dê férias aos seus pés. A campanha era forte e estava na TV, com vários minutos de arte. Trilhas sonoras de Ritalia para Lamas do Sucesso, dentre outros sucessos da época. A Havaianas não poderia ficar parada. Mas fazendo um paralelo a essa história, no ano de 1995, a Havaianas lançou um modelo com estampas florais de hibisco, a Havaianas Floral, na busca de exclusividade e um diferencial brasileirado. Os clientes das Havaianas viravam as solas das sandálias para ficar de uma cor só. Então, no ano de 1996, a grande virada, na busca de exclusividade, um diferencial e de olho naquilo que os clientes estavam fazendo nas sandálias, no caso, virando as solas para ter um chinelo colorido, a marca capta esse espírito e cria o modelo top, com cores monocromáticas e tons vibrantes. A marca começou uma transformação nos pontos de venda, nas embalagens e na comunicação. Para representar essa mudança, foi criada uma campanha com o ator Luiz Fernando Guimarães, mostrando celebridades com suas Havaianas. Eu vou pedir para o Cássio, nosso editor... É o Carlos, não é o Cássio? É o Carlos! Eu vou pedir para o Carlos, nosso editor, passar um pedacinho da campanha aí. Depois da Havaianas Top, foram lançados produtos para mulheres, homens e crianças. A moda começou a ser relacionada à marca e campanhas foram veiculadas em revistas como Merkler e Vogue. A grande chave do reposicionamento foi alcançar todos os públicos, atender os públicos das classes mais baixas às classes mais altas. A marca entendeu que conseguiria atender à demanda de todos. No ano de 1999, a marca começou a sua internacionalização. Foi quando começaram a ser exportados para Espanha, Portugal, Japão e Estados Unidos. Lojas conceito foram criadas, além de linhas exclusivas. A marca começou a aproximar do público. A sua imagem não poderia ser mais relacionada a mercados e mercearias. Em 2010, a marca lança a linha Soul Collection, primeiro para os consumidores da Europa, uma linha de tênis casuais e alpargatas, que tem um solado exclusivo. E no ano seguinte, a novidade chega ao Brasil, com uma dezena de modelos nas lojas. Em 2014, a marca lança a primeira coleção de roupas. Hoje, são inúmeros os produtos licenciados pela marca, que vai desde óculos de sol à linha de praia, passando por guarda-sóis e cangas. Isso sim é um case de sucesso, né, Bia? É verdade, Cássio. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre as Havaianas, é só deixar aqui nos comentários. E fala pra gente qual o seu modelo preferido da marca. Não esquece de deixar seu like, compartilha com todo mundo e tem vídeo toda sexta-feira, às 15 horas, aqui no canal. Ativa o sininho e se inscreve aqui com a gente. E vem pra PP! É só esquentar um pouco que a gente... Trá, crá, crá. Prá, trá, crá, tré, 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 tré. Vai lá. Três, dois, um... Havaianas, paga a publi! Já produziu produtos famosos como o tênis que... Que chute? Que chute? Como o tênis que... Mano, é que chute! Conga e bamba. Tá bom. A marca convocou artistas como o Tony Ramos e a Rose Campos. Amo. Os chinelos... Oh, caramba, desculpa, gente. Vamos voltar. Assim, eu tenho horário, tá, Cássio? Agora eu vou começar a ser um pouco mais séria, mais dura. Ah. De novo. De novo. Bom...